O meu sonho é tentar criar uma agricultura sustentável, socialmente correta, ambientalmente sustentável e dessa forma a gente possa conviver com o ambiente e preservar para as futuras gerações. Eu acho que fui indicado em parte pelo trabalho que a gente vem fazendo hoje e pelo trabalho que a gente fez no passado em benefício da agricultura do Estado, eu falo até do Centro-Oeste, porque muita coisa que está sendo feita hoje no Centro-Oeste passou por aqui. Faz 20 anos que eu sou diretor de sindicato. Fomos até Brasília, mostramos para o governo que o setor estava capenhando e conseguimos fazer a renegociação das dívidas dos produtores rurais, onde deu um fogo para o setor e o setor deu esse impulso de novo. Atualmente eu estou, novamente, no Torgantins também, desenvolvendo um terceiro programa focado com essas novas tecnologias. Nós precisamos sempre ter inovação para ter sucesso em qualquer atividade. Agricultura, mais ainda, porque a agricultura em céu aberto é um conjunto muito grande de fatores afetando, é clima, é solo. Um dos projetos mais importantes que nós tivemos a oportunidade de participar foi esse do desenvolvimento da soja cultivância. Essa soja cultivância é uma nova soja transgênica que foi desenvolvida no Brasil com tecnologia brasileira. Ela veio para facilitar a vida do agricultor na questão de controle de plantas daninhas. sempre tenho comigo, tento passar para a equipe, em que nós temos que dar vida aos resultados de pesquisa. Não basta gerar um resultado e não explorar ele ao máximo, ou dar uma implicação prática. Qual a consequência disso para a pessoa que vive da agricultura, para o meio, para a sociedade? Eu acredito sim que o resultado da cultura da soja, do sucesso aqui na região, tem um pouquinho do meu trabalho e da minha família. Nós sempre apostamos aqui nessa região, difundir a cultura e passar o máximo de tecnologia possível para nossos clientes e para a sociedade local. Então, um grande sucesso da cultura da soja aqui na região passa pelo nosso trabalho. Nós sabemos que somos a maior indústria do mundo a céu aberto e nós sabemos da responsabilidade que nós temos em alimentar as pessoas. Então, nós procuramos sempre qualidade na produção, responsabilidade com o meio ambiente, produzindo, sempre procurando a excelência. Legenda Adriana Zanotto